Anteriormente em Ben 10, Karnitrix, eu, Crazy1007, o novo portador do Omnitrix, ganhei o novo Omnitrix. Não uso mais o prototipo, agora eu tenho o Omnitrix recalibrado, que é bem mais forte. Como o Ben 10 foi possuído pelo Karnitrix, o símbolo da paz não está mais presente. E por conta disso, diversos vilões e alienígenas estão atacando o planeta Terra. E com muita dificuldade e esforço, eu consegui derrotar o Kevin 11 e expulsei ele do planeta Terra. Porém, o mal maior está por vir. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu acho que a cidade não é o lugar perfeito para pandas não. Bom, eu acho que está na hora de virar herói. Cromático! Tá, cadê aquele panda lá, mano? Meu Deus, ele está atacando o cidadão! Calma, 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 eu vou tentar chamar a atenção dele. Que isso é esse panda, mano? Que panda otário, velho! É? Eu não estou conseguindo entender nada que você fala não, amigão, mas o Cromático vai te derrotar. Nossa, mas esse panda é muito forte, velho. Toma. Tá, eu acho que isso daqui vai ser trabalho para o fogo fato. Bom, eu sei que não é seu habitat natural, então você deve odiar o calor. Onda de fogo! Caraca, mano, esse panda é muito poderoso. Tá, mas eu acho que o fogo fato é mais do que o suficiente para derrotar ele. Beleza, joga veneno. Agora joga um pouco de fogo e mais um pouco de veneno e onda de fogo. Toma, panda! Caraca, nem o fogo fato está sendo suficiente. Então vamos de hernomossauro, né? E crescer para ficar o tamanho dele. É, eu não cresci tanto assim não. Mas beleza, toma. Tá, o hernomossauro eu tenho certeza que você não aguenta. É, eu já sabia disso. Eu estou ficando cada vez melhor no uso desse Omnitrix. E eu ainda consegui pegar uma armadura bem irada e combinou muito com o meu relógio. Bom, eu acho que chegou a hora de eu ver o Azimuth. Até porque faz muito tempo que eu não falo com ele. Ufa, Azimuth, finalmente voltei nessa missão. E eu quero falar para você, eu estou ficando cada vez melhor no uso desse Omnitrix. Então, tipo, muito obrigado por ter confiado a mim para ser o novo portador do Omnitrix. E eu acho que eu estou fazendo o meu trabalho perfeito em proteger a Terra enquanto o Tennyson não está presente. Muito bem, Crazy 1007. Você está se saindo melhor do que eu imaginava. Eu achei que eu nunca iria encontrar alguém tão criativo e habilidoso quanto o Tennyson no uso do Omnitrix. Mas eu acho que eu me enganei. Você está bem próximo do nível dele. Tudo bem, que ainda te falta muito para você ser o símbolo do universo. O símbolo da paz universal. Que isso é coisa que só o Ben conseguiu. Mas você está indo no bom caminho. Veja que você está proguedinho. Azimuth, mas que barulho é esse que está tocando no meu distintivo dos encanadores? Crazy. Eu acho que alguma coisa boa não está por mim. Até porque está passando alguma coisa na televisão. Eu acho que é bom a gente conferir. Passando alguma coisa na televisão? Como assim? Ai, meu Deus do céu. Era isso que eu temia. Como assim, Azimuth? Era isso que você temia? Que esse cara que está passando na TV? Ele é simplesmente o Vilgax. O conquistador de 10 mundos. E o maior inimigo de Ben Tennyson. A maior ameaça universal. Ele sempre quis colocar a mão no Omnitrix. Se ele colocar a mão no Omnitrix, tudo está perdido. Ai, cara. Eu não posso deixar isso acontecer. O povo do planeta Terra. Eu sou o Vilgax. O conquistador de 10 mundos. E o homem mais forte do universo. Eu desafio o Crazy Milstead. O campeão desse planeta. Para a batalha do conquistador. E caso ele não apareça, eu vou destruir o planeta Terra. Pois esse é um rei das galáxias. Onde não pode correr ou desistir dessa batalha. É uma batalha entre os dois campeões. Eu desafio o novo portador do Omnitrix. E ele tem apenas 24 horas para vir até a mim. Senão eu vou soltar uma bomba nesse planeta inferior. Pelo que eu vi, Azimuth. Ele está me desafiando para a batalha do conquistador. Onde se ele vencer, ele vai pegar o Omnitrix. E ser o dono do planeta Terra. E se eu vencer, eu consigo expulsar ele. E pelas leis galácticas, eu não posso recusar essa batalha. Tá certo, Azimuth? Correto. Se você recusar essa batalha, ele pode destruir o seu mundo. Até porque é uma lei galáctica. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu acho que com esse novo Omnitrix, eu consigo derrotar ele. Não, jovem. Não seja precipitado. Eu acho melhor a gente dar uma tunada no seu Omnitrix. Deixar ele melhor. Fazer ele virar um super Omnitrix. Como assim fazer o meu Omnitrix virar um super Omnitrix? Eu nunca fui a favor dessa ideia. Eu nunca fui a favor de tunar o Omnitrix e se transformar em super. Até porque o meu objetivo era fazer com o portador do Omnitrix consiga se sentir como cada raça vive. E não usar para batalhas e guerras. E sim para preservar todas as espécies e nunca ter uma extinção. Porém, vamos ter que fazer o necessário. Como assim o necessário, Azimuth? Eu vou pegar o seu Omnitrix rapidinho. Beleza, então, mano. Já que você quer ele, o que você vai fazer com ele? Eu já fiz isso daqui uma vez e você viu. Mas chegou a hora de evoluir o seu Omnitrix. Ai, cara. Beleza. Você está pronto, Crazy 1007? Eu já nasci pronto, Azimuth. Perfeito. Então eu vou apertar o botão para evoluir o seu Omnitrix. Azimuth, era para dar tocando essa sirene? Ah, eu acho que algo deu errado. Mas está aqui o seu novo Omnitrix. Caraca, esse é bonitão, hein? O nome dele é Super Omnitrix. Um Omnitrix que tem formas supremas. Formas supremas? Gostei dele. Mas, ô, Azimuth, por que o meu Omnitrix tem apenas 4 aliens? O que aconteceu? Ai, mentira que isso deu errado. Bom, alguns DNA aliens escapou do seu Omnitrix. Crazy. Agora a sua jornada vai ficar mais difícil. Porque você precisa pegar os 4 DNA aliens que fugiu do seu Omnitrix em apenas 24 horas. Senão o seu Omnitrix será destruído. Peraí, peraí, peraí. Destruído Azimuth. Daqui 24 horas eu tenho que lutar contra Vilgax e também capturar 4 aliens do Omnitrix. Você está maluco? Ninguém falou que ser herói seria fácil. Então corra. Mas o tempo está contra você. Ah, nem precisa falar, mano. Estou indo, Azimuth. Ai, que loucura, cara. Que loucura, mano. Bom, pelo que o meu Omnitrix está mostrando e apontando, o Gosma deve estar por aqui, cara. Oxe, o Gosma está ali. Ô, 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 Gosma. Cara, eu acho que não é tão sábio assim alguém que é uma Gosma ficar num deserto. E você escapou do Omnitrix. Ah, eu não tenho tempo para perder, né. Eu tenho que pegar o Gosma, é verdade. Tá para pegar o Gosma, eu tenho que pegar alguém a longa distância. Cara, eu acho que vai ser um trabalho perfeito para o Fogo Fato, tá? Olha, a equipe Lantrinha já está me atacando, cara. Bom, eu preciso acertar o negócio de gravidade dele. Então por isso que eu escolhi o Fogo Fato. Mas beleza, meu parceiro Gosma. Aqui é batalha de resistência, mano. Quem tiver mais resistência... É, o Gosma tem mais resistência, né. Mais regeneração, no caso. Então não é tão sábio. Eu vim para uma batalha com o Gosma de resistência. Toma. Caraca, eu consegui mandar ele para tão longe assim, tá? Eu tenho que saber de alguma forma de eu acertar o distintivo ali do Gosma. Beleza, eu tenho que tomar cuidado. E calma, 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 calma. Beleza, eu tenho que ser ligeiro. E acertei, acertei. Beleza, agora é só pegar aqui o DNA do Gosma. Ufa, consegui pegar o Gosma. Agora falta mais três aliens. O único problema é que o tempo está passando. Beleza, eu não tenho tempo para perder e então vamos para o próximo. Tá, e pelo que o meu Minitrix está falando, o Macaco-Aranha está por aqui. O único problema é que eu não estou achando o Macaco-Aranha, mas ele está falando que está bem exato nesse lugar aqui. Cara, é o Macaco-Aranha, né. Ele é um macaco e uma aranha. Então eu acho que ele pode estar em cima de algum dos prédios. Acho que é o lugar que uma aranha e um macaco ficaria, né. Então eu tenho que pegar um alien que voa. Cara, eu acho que para esse serviço não tem ninguém melhor do que o Friagem, tá. E agora que eu posso voar é só eu encontrar o nosso parceiro Macaco-Aranha encontrado. E aí, parceiro Macaco-Aranha, você vai ser o próximo que eu vou colocar no meu Omnitrix, cara. Tá, eu preciso capturar o Macaco-Aranha e ele já está me atacando, mano. Beleza? Eu tenho que tomar cuidado que o Macaco-Aranha é bem poderoso, mano. Beleza, estou conseguindo acertar. Congela, 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 congela. Tá, agora que eu congelei ele, só bater nele e capturar o DNA desse cara. Ai, o Macaco-Aranha é realmente poderoso. Vamos lá. Caraca, mano, é muito difícil lutar contra os aliens do Omnitrix. Perfeito. Para de pular, para de pular. Eu vou ter que usar todo o meu poder para lutar contra o Macaco-Aranha. Vamos. Todo o meu poder, todo o meu poder. A força de um alien auge. Tá, eu vou ter que testar isso. Supremo. Beleza. Primeira vez que eu estou usando a forma suprema. Tem que ser mais do que o suficiente para derrotar o Macaco-Aranha, cara. Até porque eu estou supremo. Vamos. Eu só preciso pegar o seu DNA. Oi, bichinho difícil de notar, mano. Caraca, cara. Que alien poderoso, mano. Que alien poderoso. Mas, beleza. Agora tem o poder de fogo e também de gelo. Já era, Macaco-Aranha. Chegou a hora de eu conseguir pegar o seu DNA e você vai ter que voltar para o Omnitrix. Novo DNA registrado no Omnitrix. O meu tempo está começando a ficar mais apertado. E pelo que o meu Omnitrix está falando, o cromático está por aqui. É, eu acho que não tem nenhum lugar melhor do que uma nave espacial e o cromático está bem ali em cima. Acho que ele quer ir embora para o planeta dele. Cara, o cromático é muito forte. Então eu tenho que ser muito sábio na hora de escolher o meu alien. Já sei. Bora lá. Eco, eco. Bom, e para enfrentar ele, é óbvio que eu vou usar o Supremo mais forte. Beleza. Agora eu preciso te derrotar, cromático. Vamos. Mano, o cromático é muito forte, cara. Eu tenho que pegar o DNA dele. Você vai ser muito útil na minha batalha contra Vilgax, cara. Vamos, vamos, vamos. Beleza, ele pulou na água. Ai. Será que eu consigo fazer clone? Não. Eu ainda não sei fazer o poder de clone. Mas beleza, então. Uh. Consegui pegar o DNA do cromático. Agora resta só mais um alien para o meu Omnitrix ficar completo. Tanto que ele está até vermelho, cara. Eu tenho pouco tempo. Bom, vamos lá então, né? Só que o último alien vai ser o mais difícil também. Tá, resta o último alien do Omnitrix. E vai ser o mais difícil e eu já estou vendo ele ali. Tá, para lutar contra o diamante, eu tenho que escolher um alien muito poderoso. Não tem nada melhor do que o Gernormossauro. Tá, vamos lá, diamante. Eu preciso te derrotar. Nossa, o diamante é muito forte. Que isso? Vamos crescer mais. Beleza. Toma. Eu preciso derrotar o diamante e capturar ele. Mas caraca, o diamante dá muito dano no Omnitrix, cara. Que isso? Eu acho que... Mano, beleza. Eu acho que eu consigo. Mas eu acho que eu consigo. Toma. Tá, mas eu sei que eu consigo derrotar o diamante. Beleza. Vamos lá. Batalha mano a mano com o diamante, cara. Ele é muito forte. Dá muito dano no Omnitrix, cara. Mas eu confio no Omnitrix. Vamos, diamante. Eu preciso... Boa, cara. Consegui. Consegui pegar o DNA do diamante. Agora só resta o mais difícil. Que é simplesmente enfrentar a Vilgax. Bom, o Omnitrix até ficou verde. E eu tenho todos os aliens liberados. Tá na hora de ir atrás do Vilgax. Pelo que eu saiba, o Vilgax está por aqui. E eu já tô conseguindo ver a nave dele. Opa! Vilgax! Bom, Vilgax. Eu sou o portador do Omnitrix. E se Tennyson conseguiu derrotar você, o porquê eu não iria conseguir te derrotar? Tem 10 é um caso à parte. Mas ele caiu nas mãos de Carnitrix. Assim como você irá cair perante as minhas mãos. Tá, 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 Vilgax. Eu acho melhor a gente parar de enrolação e começar, né? Isso é exatamente o que eu queria. E meu Deus, o Vilgax já tá vindo pra cima, tá? Pra começar contra o Vilgax, eu vou de Fogo Fato Supremo. Beleza, então, vamos. Toma chamas azul. Beleza, Vilgax. Eu vou te derrotar. Será que eu tô dando dano o suficiente nele? Beleza, o bom que ele bate hoje é Regenero, cara. Beleza, Vilgax. Ai, tá. Eu acho que talvez o Fogo Fato não vai ser o suficiente pra derrotar ele. Eu não tomo dano, mas eu também não causo dano. Bom, então vamos usar outro alien. Você não vai fugir, seu moleque imbecil. Não pode sair da arena. Eu não vou sair da arena mais, não, cara. Desculpa, eu não sabia dessa regra. Tá, esse daqui eu já pratiquei bastante. Diamante. Vamos aí, Vilgax. Beleza. Com o diamante, talvez eu consiga derrotar o Vilgax. Porque com esse eu já pratiquei muito. Toma. Vamos. Beleza. Ai, eu acho que o diamante não vai ser, não. Por favor, Minitrix. Vamos no modo aleatório. Me dê um alien que derrote o Vilgax. Oxi, esse eu não conheço. Chamalem? E ele tem Supremo? Ah, na real não. Chamalem não, Omnitrix. Vou tentar o modo aleatório de novo. Acelerado? O Super Omnitrix tá de sacanagem comigo. Agora sim. Quatro braços. Perfeito. Beleza. Vilgax, com esse daqui o Ben já ganhou de você, cara. Então se o Ben já ganhou, eu acho que eu também posso ganhar de você com quatro braços, né, velho? Beleza? Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Cara, será quatro braços? Não vai ser necessário. Vamos outro. Massa cinzeita não. Cromático. Boa. Esse aqui eu sempre soube que seria perfeito pra lutar contra o Vilgax. Agora vamos pra mais um. Friagem. Supremo. Fogo. Gelo. Combinação perfeita. E toma. Caraca. Seu moleque infeliz. Imbecil. Você pensa que vai me derrotar? Cara, eu acho que eu consigo, velho. Ai. Esse não. Esse também não. Hernormossauro. Boa. Agora você me deu um alien do tamanho do Vilgax. Só que esse daqui, Vilgax, é apremorado. Porque agora com o meu Super Omnitrix eu posso virar Supremo. E com a forma Suprema eu simplesmente posso explodir e acabar com você, Vilgax. Eu acho. Eu vou conseguir te derrotar, mano. Ainda mais com o Hernormossauro Supremo. Você não tem chance, Vilgax. Então toma toda a minha força. Cara, eu acho que eu mandei ele pra muito longe. O meu Omnitrix até descarregou. Eu consegui mandar um Vilgax pro espaço. Eu acho que o meu trabalho tá feito. Aquele maldito infeliz. E ralho insolente. Eu vou voltar. Porém eu vou voltar bem mais forte. E o Omnitrix será meu.